Joga Sprite e bota mais gelo Hoje eu tô doidão, desde muito cedo Viro frasco, sem filiástico Copo roxo sim, eu tô no escracho Joga Sprite e bota mais gelo Hoje eu tô doidão, desde muito cedo Viro frasco, sem filiástico Copo roxo sim, eu tô no escracho Os meus irmãos querem a cesta infinita Eu só quero ver minha família rica Por isso eu não paro, cesta só trabalha Paga o meu dinheiro, assim no contrato Lino, copo, não é o meu foco Somos P é Nova Atlanta, Blunt cheio de planta Não é o meu foco 2020 volto, com ouro no bolso Grana pros meus sócios Debaixado sim, então nem se compara Autêntico sim, então nem se compara Trabalhando sim, enquanto tu só pala Young Cash manda um beat, mano eu faço aula Joga Sprite e bota mais gelo Hoje eu tô doidão, desde muito cedo Viro frasco, sem filiástico Copo roxo sim, eu tô no escracho Joga Sprite e bota mais gelo Hoje eu tô doidão, desde muito cedo Viro frasco, sem filiástico Copo roxo sim, eu tô no escracho Tô aqui doidão, trancado no estúdio Enquanto tu reclama, trabalho e estudo Sigo evoluindo, eu tô sempre lindo Enquanto tô voltando, tu ainda tá indo Autoestima sim, mesmo sem ter grife Quero pizza cara, quero pizza chique Me ver fica em choque, ainda dá xilique Tô sempre com bonde, só preto classic Joga Sprite e bota mais gelo Hoje eu tô doidão, desde muito cedo Viro frasco, sem filiástico Copo roxo sim, eu tô no escracho Joga Sprite e bota mais gelo Hoje eu tô doidão, desde muito cedo Viro frasco, sem filiástico Copo roxo sim, eu tô no escracho Viro frasco, viro frasco Copo roxo sim, viro frasco, viro frasco Copo roxo sim Copo roxo sim, eu tô no escr Prix Intensão, eu tô no escr hissorro Copo roxo